Pessoal, aqui quem fala é o Kaduriki e sim, retornamos com mais uma hack de Pokémon Cara na boa, tô ficando viciado nessas porra, tem que parar? Mas tudo bem, olha, vocês vão me xingar muito, muito mesmo, mas eu demorei pra achar essa hack, cara Eu demorei muito pra achar e configurar ela mais ainda, que tinha que instalar uns punhados de programas Pra vocês verem, eu não consegui configurar direito, ela não tá aparecendo nada, nada de nada de nada, eu não tô vendo nada Eu sei que aqui é Game Start, aqui é Continue e aqui é Escape, Exit, né? Saída Tipo, eu trouxe pra vocês, porque eu vou ficar com o jogo parado, sem vídeo, vou levar pra vocês E se eu conseguir, eu trago outro vídeo com as legendas e tal Mas tipo, eu nunca joguei essa hack, eu só ouvi boatos, já vi um texto sobre ela E veio um documento de texto junto com o jogo, que fala as frases Tipo, eu decorei bastante aquele texto só pra fazer esse vídeo pra vocês Ele fala todas as frases, bom, aqui tá pedindo meu nome Como vocês podem ver, não aparece nada Vou colocar qualquer porra aqui Meu nome vai ter ficado uma vez Aqui, ele fala Antes dos acontecimentos de Pokémon Blue e Red Lavender tinha um ginásio Ó Que ótimo Começou a musiquinha maledita de Lavender Tipo, eu decorei a fala de cada um, cara Tinha fala de todo mundo lá, sabe Sabe Fora, cara Nossa, o que eu cantei nessa casa, cara Bom 60 Pokémon Ó, eu não tenho Pokémon nenhum Aqui, esse cara Esse cara, ele fala Skulls, Vestem, não sei o que Ele tá me vendendo um, mano Ele é ladrão Aqui a mocinha Ah, ela tá curando meu Pokémon Eu não tenho Pokémon, cara Eu vou curar o que? Vou curar minha mão na tua cara Bom Como o nome da hack é Jean Lavender Town Jean Então Vamos para o ginásio de Lavender Town Aqui a placa onde fala Lavender Town de ginásio Ah, essas musiquinhas de Pokémon é mais sério, cara Nossa, essas musiquinhas levantam a escala de qualquer um Bom Eu sei que essa hack é nervosa Porque eu vi as frases e tudo e tal Oh, cacete O que eu fiz? Tá Aqui ela fala Oi, eu sou a líder de ginásio de Lavender Town Eu só uso Pokémon Eu só uso Pokémon do tipo Fantasma Aí acontece Chiado Chiado? Aí ela fala uma frase estranha Tipo We... Don't Exito Ela fala Você nunca mais pode sair You can never leave Ela fala Credo, cara Nossa, que som embaçado, velho Nossa Tá destruindo os tímpanos aqui Ih, tem alguém ali embaixo Tem que esse João João Ladeira aí Oi, eu sou o futuro Ele fala Eu sou o futuro Mas você não sabe o que é Pois você não vai ter um Ih 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 Deu merda Que isso? Olha só Professor Carvalho Em modo fantasma Ele fala Você achou simplesmente que você poderia vir aqui Não Você achou que você poderia vir aqui E simplesmente batalhar com a líder de ginásio Meu Deus Que isso? Sai 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 Você não pode mais sair Ele falou Você não pode mais sair Credo, que aquilo é um demônio? Que diabo? Que aquilo, cara? Ai Tinha uma placa Que falava aqui, ó Você tem três caminhos Cuidado Escolha com cautela Se eu voltar O que acontece? Eu vou Legal E agora? Direita Esquerda Ou o contrário Direita Esquerda Toca pelo meio Ah, vamos pela esquerda Tô bem no cu Quer ver? Você escolheu o caminho errado Prepare-se para a sua consequência Ficou muito vermelho Game over Ah Tomar no botão Ah, eu vou de novo, cara Tipo Eu não entendi Tipo, ela te joga uma maldição Só porque você escolheu errado Ah, que bosta Aqui a história Vocês já sabem Se vocês não sabem Volta no vídeo Esse músico de Lavender Tá uma Uma porra, cara Tomar no cu Ó, gente Se eu conseguir configurar O jogo Com frase, legenda e tal Tipo É foda que vocês não podem ver o que ela tá falando Mas eu sei o que ela fala Eu tô vendo Então Vocês vão saber E eu não tô mentindo Ainda dá pra Dar aquele tomzinho de medo Assim E eu tô me cagando Aqui Essa porra aqui, cara Que fala do futuro Daí encontramos O professor Carvalho Meu Deus Um outro Fantasma Que pedido de Pokémon E esse bichinho Vem Pega eu Pega eu Opa Não deu Falando que é Neverleaf Você não pode mais sair Mas por que que ela Que me amaldiçoar Só porque eu escolhi Um caminho errado Só porque eu fui Batalhar com ela Todos os líderes São assim Aqui O mesmo aviso Cuidado Se tem três caminhos Cuidado Escolha com qual Tela Vamos tocar pelo meio Aqui Porque A gente foi A gente foi Pela esquerda Não deu Porra nenhuma Vamos tocar o meio Aqui É, até agora Nada Eu acho que Deu merda Uma pessoa Com a cara Vermelha Descansa em paz Ah Morri de novo Cara Nossa Que merda Escolhi errado De novo Véi Meu nome é Vilma Qualquer merda Aqui Não tô vendo Tô a tempo Pra escolher nome Tá Já sei Já sei Já sei Eu não vou Cantar essa porra Não Tá Beleza Ginásio Feito de Túmulos Ei Joguinho Maledito Que é Esse de Lavender Town Aqui ela fala You don't exist Você não pode Mais sair E essa Nossa Véi Essa música Parece a música De Lavender Town Com Um Como é que eu falo Umas frequências Bem estranhas Cara Tipo Diferentes Entende Embaçada Remix É um DJ Que fez É um DJ Que inventou Essa hack É isso É isso aí Pessoal É aquela Da direita Mesmo Incrível Como eu deixei A A Sai Olé Não deu certo Incrível Como eu deixei O caminho Certo Por último Cara Eu sou muito Burro Nossa Bom Vamos pela esquerda Pra ver o que acontece Eu acho Que eu já sei O que vai acontecer Por causa dos textos Que eu li Até agora Nada Aê Não pense que acabou Está muito longe Do fim Que isso Que isso Só pode descer Bora descer Então Opa Tem uma Nezeruela Aqui Vamos ver O que ele quer Preso Para sempre Ah Lembrei Essa parte É os que foram Amaldiçoados Também Ele fala Preso para sempre É que ele fala Foi-se Para sempre Gone Forever E o último Tiozinho Lá no final Da fase Fala Não importa O que você faça Não há como escapar Até ela ficar Muito roxa Ah Ótimo Começou a musiquinha Nojenta De Lavender Bom Não é para cima Nem para baixo Só para o lado Hum Ué O que aconteceu Nossa Velho Meu carinha Está mais devagar E a música Também Está mais devagar A frequência Da música Nossa senhora Essa música Crê Nossa Velho Não Na boa Algo bizarro Sinistro Cara Olha A música De Lavender Já é o cão Já Devagarzinho Assim Nossa Estou me arrepiando Tudo Nossa Crédio Velho Estou escorregando Na banana Invisível Na banana Do Mario Kart Cara Olha que Estranho Velho Para que Isso Tomar No cu Não Esse cara Quer testar A gente Ver se a gente Vai aguentar Até o final Se não vai fechar Fio Estou fazendo Um vídeo Nossa Olha Isso Está Super Lento Agora A música De Lavender Cara Nossa Mega Lenta Meu carinha Nossa Está fazendo Um wall Carlinho Está Dançando Shuffle Olha Olha Eu aperto Só uma vez Ele anda Sozinho Com uns Trinta Pá Cara Não é Para cima Nem para baixo Vamos encostar Ali Vamos chegar Bem perto Ah Quero enganar A gente Eita Porra Pronto Seguir retão Aqui Encontrar Com a Veia De novo Isso Agora É o fim Pois Acaba Para mim Começa Para você Alguma Coisinha Que ela Fala Aqui Que Tudo Acaba Tudo Termina Eita Porra Não Há Mais Como Sair Olha ali Eita Porra O que Está Acontecendo Nossa Música Estranha O que Que Está Vocês Estão Percebendo Ah O ginásio Ó Apareceu Sumiu Apareceu E a parede Está chegando Mais Perto Ai meu Deus E assim O ginásio De Lavender Desapareceu Para sempre Ué É só Isso Ah Tomar No Cu Contar Uma História Interessante Vocês Me Desculpe Por Eu Ser Burro E Não Consegui Configurar Mas Se Vocês Gostaram Da Hack Por Favor Deem Like Deem Joinha Ai Like Joinha É Mesma Coisa Idiota Putz Que Cara Besta Mas Tudo Bem É Deem Deem Joinha Ai Favoritem O Vídeo Compartilhe Ele Se Inscreva No Canal Eu Peço Se Inscreva Vocês Não Vão Se Arrepender Vai Ser Muito Legal E Tem Mais Hacks De Pokémon Acabou Não Segura O Coração Que Não Acabou Mesmo Eu Não Conseguindo Porque Eu Achei Outra Hack Igual Essa Tipo Eu Não Consigo Colocar Legenda Mas Eu Sei O Que Acontece Tal Tudo E Tal Nunca Joguei Não Joguei Falar Para Vocês E Tal Vocês Vão Ficar Por Fora E Vou Fazer Vídeo Assim Mesmo Então É Isso Pessoal Valeu Galera Até O Próximo Vídeo Falou